Vamos mais Então as pernas Como é que ele tem esse menino a sua perna? Tem que ir Comer, comer, senhor Volta, volta, vem que a doente Pode, volta Ação, mano Ação, mano Ação, mano Ação, mano Ação, mano Ação, mano O que é que ele vai procurar no meu Machina que ele vai procurando mesmo A Lúcia Lévespa, que é o mercado aqui no Águila, do Náutico Seu Santos, da Vigilância, da Vigilância, da Vigilância, do Número e do Número. A Vigilância, da Vigilância, da Vigilância, do Número e do Número. Jovem Péu, Staliná Bratisky, Chassi, Paulo Guilherme, Pernambu de Mioque, Brunas Leuas, Iboru, Jakub, Jogunovski, Eita ganha a meia 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 Obrigado. 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 Excelente. Pega, pega, pega. Agora é só ponte. Só ponte. Só ponte. Onde vai subir na perna? Isso, vai subir. Fecha mais. Sua perna direita é mais escuro. A sua perna direita é mais escuro. Siga no lado do bicho. Vem se dando o patinho pra cima. 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 Ele vai querer puxar o braço. Volta no cilho. Vai, vai, vai. Volta. Volta no final. Aí, mão de baixo. Vai na mão de baixo. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega... Pega, pega, pega. Vem se dando o patinho pra cima. Vem se dar. Obrigado.